Conselheiro da Rede Vida confirma encontro da PASCOM e jubileu do Mundo das Comunicações. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. D. Valdir José de Castro, presidente da Comissão de Comunicação da CNBB, manifestou muito entusiasmo com o oitavo encontro nacional da PASCOM. O bispo de Campo Limpo e conselheiro da Rede Vida de Televisão confirmou o encontro para o período de 12 e 14 de julho no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, em Aparecida. A temática escolhida para essa edição é Pastoral da Comunicação em uma mudança de época, desafios e perspectivas. D. Valdir confirmou sua presença em Roma para o jubileu do Mundo das Comunicações, de 24 a 26 de janeiro de 2025. Por ser conselheiro da Rede Vida de Televisão e integrante do Dicastério das Comunicações do Vaticano, D. Valdir José de Castro fez um convite para que o Canal da Família participe das celebrações festivas do ano do jubileu. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem! Música 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 Música